Fala aí, você conhece o QG do Enem? Não? Então vem comigo. Bem-vindo ao QG do Enem. Nós somos um curso online com os melhores professores do Brasil. Em 2015, temos ainda mais novidades. O que é, pessoal? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Este ano, nós temos um curso incrível inglês, especialmente para vocês. E temos espanhol também. Deixe o portuñol para os outros. O mundo mudou, nossos valores mudaram. Você quer saber por quê? Estude Sociologia com a gente. Pessoal, pose para o céu! Curtiu? O QG do Enem vai te ajudar a realizar o sonho de chegar a uma grande universidade. O nosso curso completo tem 440 horas de aula com conteúdo extremamente atualizado. Gostou? Compra lá no nosso site enem.com.br E não deixe de realizar o seu sonho. E não deixe de realizar o seu sonho.